Este vídeo retrata a vida do casal Jorge e Luísa, um típico casal da burguesia do século XIX. Parece que sim. Ele vai chegar aqui em Lisboa há cinco dias. Mas não dá um dia só. Mesmo que os meus coletores estão prontos para a viagem? Devem estar. Juliana! 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 Ai meu Deus, sabe o que eu tava com a análise? Sim senhora! Você já arrumou as malas de Jorge? Não senhora. Pois cuide que ele viajará amanhã. Vá vá! No dia seguinte, Jorge viaja a serviço e se despede de Luísa. Tchau meu amor, não se esqueça de mim. Traga algo romântico para eu ver. Não se esqueça de você me amarrou. Traga algo romântico para você. É bom. Tchau, tchau. Já vai! Sim? Dona Luiz, está? Está sim, pode entrar. Oi, menina. Olá, que bom que veio. Estou me sentindo tão só depois que Jorge viajou. Juliana, traga algo para nós bebermos. Não sei, eu viajo. Eu viajo. Eu viajo. Alguns dias depois, Basílio vai à casa de Luísa para visitá-la. Já vai! Sim? Com licença, a dona Luiz está? Está sim, como, tio? Diga para ela que é um negócio. Está sim, pode entrar. Só um instante, senhor. Eu irei chamá-la. Senhora? O que é, Juliana? Tem um homem na sala e está à sua espera. Quem é? Não sei, só sei que é um homem bem vestido e está à procura de um negócio. Estou indo. Primo, quanto tempo está almoçando a gente ver. Eu também estava com muita saudade de você. Quanto tempo? Vamos começar a sentir-se. Claro. Basílio e Luísa passam a trocar cartas e se encontraram num lugar chamado Paraíso para não levantar suspeitas dos vizinhos. Já vai! Sim? Cartas para a senhora Luísa. Muito obrigado. Obrigado. Cartas para a senhora, João Luísa. Obrigada. Pode ser, senhor. Juliana! Juliana! Senhora? Juliana! Eu vou sair. Não vou demorar. Fui de bem da casa, senhoras e senhora. Não vou demorar. Não vou demorar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Juliana acha as cartas trocadas pelos amantes e começa a chantagear Luiz. O que você está fazendo aí, mulher? Vá arrumar essa casa que está uma bagunça. Eu não. Esse é o seu serviço agora. O meu serviço? Sim. Olha o que encontrei. Olha o chão no início. Se você não fizer tudo o que eu mandar, eu vou mostrar tudo para a Jorge. Muito boba! Não. E quero uma quantia bem grande. Meu Deus! Com medo de Jorge descobrir tudo, Luíza vai pedir ajuda para o melhor amigo de Jorge, Sebastião. Olá! Gente, o que foi aqui? Aconteceu! A pedido de Luíza, Sebastião vai à sua casa para ameaçar Juliana e tentar recuperar as cartas. Já vai! Era com você mesmo o que eu ia falar, mulher. O que você devolveu já as cartas que você pegou sem autorização de Luíza? Que cartas? Essas cartas que você tem na mão, a gente está chantageando ela. E nunca mais vou fazer nada com ela. Sebastião pega as cartas de volta de Juliana. Juliana vendo a sua chance de ficar rica, escapar pelos dedos, tem um ataque frenético e morre. Sabendo da morte de sua empregada, Jorge volta a Lisboa para o funeral de sua empregada. Após alguns dias, Jorge procura documentos de seu trabalho e acaba encontrando algo que não gostou. Jorge acaba encontrando cartas trocadas pelos amantes e vai gerar satisfação com Luíza. Luíza, você poderia me explicar o que são essas cartas? Olha, você encontrou isso. Olha, encontrou isso, não importa. O que importa é o que está escrito aqui. Desculpe-me. Não, eu não vou desculpar. Meu Deus, o que está acontecendo? Não, você morreu lá, não. Após a morte de sua amada, Jorge irá morar na casa do seu melhor amigo, Sebastião. E assim termina a história de amor, ódio e traição, baseada no livro O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. O que é isso aqui, hein? Isso daí é a prova que tu foi? Corra, eu ia precisar não surgir. Corra! Tá bom? Valeu. Ei, eu sou a mulher! Já vai! Sim? Você gosta de uma das coisas que eu estou aqui na B? Chama no grau, viu? Chama no grau. Já vai! Sim? Juliana Vai! Não, 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 não. Ou só pra pesquisar... Tendo botado ranchinho... Tá pesquisar... Ha! Hã?